O que é? Dor é aquela sensação desconfortável no nosso corpo depois que a gente se machuca. Ou então até depois de um dia longo e estressante de trabalho, aquela sensação que fica na gente. De maneira acadêmica, atualmente usamos a definição revisada da Associação Internacional para os Estudos da Dor, a IASP, traduzida pela Sociedade Brasileira para os Estudos da Dor, que diz Uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão tessidual real ou potencial ou descrita nos termos de tal lesão. A dor pode ter diversas classificações. Essas classificações ajudam o profissional de saúde a diagnosticar e avaliar a situação de maneira correta, podendo oferecer o melhor cuidado possível, inclusive com medicações específicas para cada caso. Em termos de tempo, ela pode ser classificada como dor aguda, que é aquela dor forte que aparece quando espetamos o dedo, e a dor crônica, que dura meses ou até anos se não tratada, como a fibromialgia ou a dor de crescimento em crianças. No período neonatal, ou seja, os primeiros 28 dias do bebê, todas as dores que demoram mais tempo do que deveriam consideramos como dor prolongada. Em termos de tipo, existem a dor nociceptiva e a dor neuropática. A nociceptiva aparece, por exemplo, quando nos queimamos. Um estímulo é enviado da pele até o cérebro pelas fibras nociceptivas, o que faz nosso cérebro, inclusive, enviar um recado para nos protegermos. E aí sim é que tiramos a mão rapidamente. Já a dor neuropática envolve outras reações, com danos estruturais e disfunção de células do sistema nervoso, levando a diferentes sensações de dor, como, por exemplo, choquinhos elétricos nos pés sentidos por pacientes com complicações de diabetes. A dor é sempre uma sensação subjetiva, que é influenciada, em graus variáveis, por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Conversando com o conceito de dor total, proposto na década de 60 por Cecil Saunders. Essa proposição entende que todos os aspectos da vida, físico, emocional, social, espiritual, interagem para a geração de dor e sofrimento, ou seja, a dor deve ser vista de maneira holística. A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não vai invalidar a possibilidade de um ser humano ou até de um animal sentir a dor. Sendo assim, bebês e pessoas idosas com demências avançadas precisam ser avaliadas com muito critério, pois a dor pode estar sendo subdiagnosticada. É importante também dizer que o próprio período neonatal é um período crítico para o cuidado com a dor. Sabemos que o bebê já sente algum tipo de desconforto desde a barriga da mãe, uma vez que já inicia sua hebreogênese em relação à dor na sétima semana de idade gestacional, quando tem os primeiros nossos septores ao redor da boca. Sendo que com 26 semanas já tem maturidade para a transmissão da dor, respondendo a estímulos já com comportamento específico, incluindo sinais metabólicos, hormonais e autonômicos. Para avaliar a dor, temos diversas ferramentas que podemos lançar mão, a depender de faixa etária e da doença em questão. O ideal é que sejam usadas escalas validadas para as especificidades do paciente. Sobre o tratamento, temos os tratamentos farmacológicos, sendo baseados na escada analgésica de 3 degraus da Organização Mundial da Saúde, OMS, que usa analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais, além da associação com opioides fracos e fortes a depender da intensidade da dor, e não farmacológicos, como meditação, acupuntura, contato pele a pele nos bebês, entre muitos outros. Em resumo, a dor é um complexo que nos leva a ter sensações desagradáveis. Ela não é de todo ruim, muito pelo contrário, pois funciona como uma proteção ao nosso corpo, já que nos avisa quando algo está errado, mas ela precisa ser reconhecida e avaliada de maneira holística para ser tratada da melhor maneira possível, pois o estímulo não tratado pode trazer repercussões negativas à vida daquele indivíduo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti